Hoje dia 15 de março de 2010, os jorokianos vão se aventurar em mais dois testes. Aqui comigo o Alexandre Senne, nosso Beta Tester Video Maker. Vai fazer um teste hoje na Finger Clip Hot Pepper. É uma pimenta do gênero Capsicum Chinese, produzida na Jamaica, se não me engano. Essa pimenta é interessante, ela tem algumas variações de cores. Um verde claro, ela pode chegar ao laranja e vermelha quando ela está madura. Essa pimenta foi enviada pela GZL Pimentas, lá de Curitiba. Aqui o nosso amigo Alexandre Senne vai fazer o teste. Essa danadinha aqui. Então o nome dela é Finger Clip Hot Peppers. Mais informações que vocês poderão encontrar sobre essa pimentinha ardida aqui, vocês vão poder encontrar no site Heimer Seeds. Então é www.heimerseeds.com Aqui está falando sobre ela, dá uma olhadinha bem na carinha da danada no pé e a carinha da danada aqui na nossa mesa. O Alexandre vai fazer o teste dela e eu vou fazer o teste da Goats Weeds. Vai ser o próximo teste depois dessa. É uma ardidinha também interessante que a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. E aí men, já deu uma curada no estômago hoje depois dos vários testes que foram feitos? O gelapinho se achou tranquilo? O sossego? A gelapinho foi tranquilo. Bem tranquilo né? A gente tinha feito um vídeo anterior, esse vídeo não vai aparecer porque a gente fez uma confusão com os nomes, trocamos os nomes. Sorte que a Gisele mandou dois frutinhos da Goats Weeds. O Alexandre provou a Goats Weeds, achou interessante né? Porque a ardência dela veio depois. Eu vou comentar sobre isso também no vídeo que o Alexandre fizer a minha degustação. E aqui vamos ver o que vai dar agora com essa danadinha Finger Clip. Então, vamos mostrar a proporção dela, o tamanho. Aqui a régua, para a gente ter uma ideia do tamanho do fruto. Quanto tá dando aí men? Deu 3 centímetros, 4 não, 3. 3 centímetros por de largura. 3 centímetros por quase 1,5. Certo. Vamos lá. Fica preparada a garganta aí. Preparadíssimo. É isso aí. Vamos colocar o negócio que vai funcionar. Bom, como sempre o teste tem que ser feito com uma pimenta inteira, com suas sementes. Tá completinha. Vamos lá. Vamos lá. E manda ver. FINGER CLIPS. FINGER CLIPS. Vou filmar. CLIPS. É ardor. Será que pega na curva? Pode ser. FINGER CLIPS. Saborosa. Saborosa. É do mesmo gênero do pimentão, né? Capsicumonum. Capsicina dela é rápida, o guardor dela é rápido. É jovem já tido. Não consegui engolir toda ela ainda. É ardida. Tem menos sementes que a outra anterior que eu tinha experimentado. Hot sweets. Arde rápido, pega rápido na curva. Ela é ligeira no veneno mesmo de arder Lembra um pouco a Butch Porque ela está acelerando Está ardendo Bem mais que a outra Tem bastante semente ainda passando pela minha garganta Mas eu acho que o ardor dela já está passando É rápida É ligeira no tiro, mas ela para rapidinho Para rapidinho, Jardim Que triste, hein? Ninguém supera a Butch Yolok? Ninguém supera a Butch O jeito vai ser a gente pedir para o Voldemort E mandar para a gente uma Seven Pod, né? O que você acha? Com certeza, Voldemort Manda aquela Seven Pod Estamos doidos para a gente ir Para ver se a gente vai chorar ou não, né? Para a gente chorar um pouquinho Gesiele também tem que mandar para a gente uma Nagamorishi Tem que mandar uma Trinidade Scorpio, né? Que a gente quer fazer o teste também, né? Demorou E Carlos do Planta Mundo prometeu para a gente mandar umas mini Butch Para ver se é igual o ardor ou pior Isso Nossa vida está terrível de provador de pimenta, né? Eu achei essa daqui Ela, assim Quatro vezes mais ardida Que a Gold Sweet Que a Gold Sweet Isso mesmo Mas a Gold Sweet, ela tem uma peculiaridade Ela começa a arder devagarinho Ela começa, sabe? Dá aquelas Parece que não vem nada De repente ela Pega na curva Pega na curva Legal Mas é legal Eu curti O gosto dela é diferente uma da outra Bem diferente Essa lembra algum fruto específico, assim, né? Lembra Lembra, sim Vou dizer Lembra até a Butch Tem um sabor meio acentuado Lembro Um sabor acentuado Tipo a Butch Jolok Mas O ardor dela já passou Bem rápido Deu Cinco minutos, mais ou menos, de ardor Ela ainda tem Ela é adoçada Endocicada? Pouca coisa Ela tem um A nota que você dá pra ler é nota cinco Eu vou dar Que a gente considera hot Eu vou dar Vai Eu vou puxar pra um seis Bendado Porque ela é rápida Ela é um furacão no começo Mas depois ela Acenta, ameniza Isso tem mais um teste, né? Isso tem cinco minutinhos? Nós estamos com um set de vídeo agora A gente fez aí uma apresentação da carinha dela Então ardeu uns quatro minutos, eu acho Nada comparado com os quinze minutos de ardor da Butch? Nossa, nada comparado Isso aí A gente tá fazendo um desafio aqui Vamos ver se alguém tiver o fruto mais ardido do que o que a gente testou lá do Carlos Do Plantamundo A gente tá disponível aqui pra fazer o teste, não é isso? Isso mesmo Agradecimento especial pra GZL Pimentas Quem quiser saber um pouquinho mais sobre nossa amiga É só procurar no Mercado Livre Por GZL Pimentas Como nome de usuário Ou então Ditar no Procura Butcholoc ou Pimentas Nucleares Que rapidinho vai aparecer o anúncio dela lá Curitiba Manda bem Tem uma super coleção A mão dela é muito boa Manda sempre sementinhas super selecionadas Dão boas variedades E uma boa pegação Logo a gente tem mudinhas Que nem a gente fez um outro vídeo mostrando um pouquinho da nossa produção Como que tá As sementinhas que vem dela são abençoadas Isso aí, obrigado GZL Obrigado Carlos do Plantamundo E fazer um agradecimento especial a todos os foristas do fórum mais ardido da web Que é o Pimentas.org O Vodri, Dona Neide Hidalgo O Beto Eça Tascop E várias pessoas aí que Tão dando bastante força Patrícia Regia Lá do Rio Grande do Norte Minha primeira troca de semente Gostei, galera É, esse vídeo tá ficando muito comercial E vamos começar a cobrar royalties daqui a pouco, né Garoto propaganda E você garante ou não? Eu garante Tchau Aê 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 Amém.